Tudo por vocês, com amor, vou fazer Tudo por vocês, ainda pouco podem ter O que me têm dado, já não chego obrigado, sei que não Para dizer a verdade, não vos dou nem metade do que me dão O que me têm feito, a trazer-vos no peito, não é demais Vosso amor não tem preço, e se tanto eu mereço Vocês ainda mais, por isso eu vou Dar tudo eu vou E no meu palco de sonhos, quero quem me ajudou Tudo por vocês, com amor, vou fazer Tudo por vocês, ainda pouco podem ver Tudo por vocês, com amor, vou fazer Tudo por vocês, ainda pouco podem ver O que tenho vivido neste grupo de amigos, tão fiel Quero dar mais carinho que um autógrafo escrito num papel Pela vossa coragem, nestas longas viagens Para me ver, quero dar sem dúvida Quero dar sem dúvida, parte da minha vida A vocês, por isso eu vou Dar tudo eu vou E no meu palco de sonhos, quero quem me ajudou Tudo por vocês, com amor, vou fazer Tudo por vocês, com amor, vou fazer Tudo por vocês, ainda pouco podem ver E no meu palco de sonhos, quero quem me ajudou Tudo por vocês, com amor, vou fazer Com amor, vou fazer Tudo por vocês, ainda pouco podem ver E agora com as mãozinhas aí, venha Tudo por vocês Tudo por vocês, ainda pouco podem ver Tudo por vocês, com amor, vou fazer Tudo por vocês, ainda pouco podem ver Tudo por vocês, com amor, vou fazer Tudo por vocês, ainda pouco podem ver 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.